Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país? Que país é esse? Tá com sono, né pistola? Acordou cedo Galera, não dá pra comprar coisa no aeroporto Esse salgadinho vagabundo Vagabundo 6,90 Bom, agora partimos Brasília Estamos aqui no shopping Fala galera, beleza? Vamos encontrar o pessoal aqui de Brasília Tô com fome E é isso aí, 4 horas da tarde sem almoço Tô passando uma almoço E eles tão ali ó Ali ó, comendo Nem perceberam a nossa presença Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vendermos todas as almas Os nossos índios no aeroporto São os nossos índios no aeroporto São os índios no aeroporto Tô com fome da TV Brasília, a TV pública que tinha da cidade. E aí a galera vem aqui, tipo... Lá em cima tem um miran, ali na parte do meio ali embaixo tinha um café e tinha várias peças de música eletrônica e tal e o GDF cortou. E lá em cima tem o miran, só que eu acho que tá fechado. Tá em reforma não tem ninguém lá em cima E aí aqui a vista é pra lá é o Planada? É, é esplanada Errou! É o Planada, pro outro lado de lá Ah, é esplanada? É isso. Aí ali é o estádio de Brasília do outro lado Essa aqui é a parte do eixo monumental do eixo central É isso aí, a torre de TV tá fechada não vai dar pra ir lá mas ó, aqui tem um letreiro de Brasília Ó, eu coração Brasília Bem legal pra galera tirar foto e ter uma vista bem maneira aqui, ó E o céu tá demais Demais A gente sai de São Paulo, mas São Paulo não sai da gente Olha o trânsito que tá em Brasília Também estamos o quê? No horário do Rush A obra aqui dos Kainemeyer A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Aparecida Música Música Museu do Juscelino Kubitscherk Essa é a frente do museu Gente, dá uma olhada aqui Na construção de Brasília Aqui no Museu do Juscelino Realmente uma cidade planejada Criada do zero mesmo No meio do nada Aqui no Museu do Juscelino Vamos conhecer Brasília com a gente A Carla acabou de falar que isso aqui é um pregador Parece um pregador de madeira O pregador de Brasília Pegou o STF Aqui é a Praça Três Poderes O Judiciário de um lado O Legislativo do centro, o Congresso O Legislativo, o Congresso A pálboda pra cima é a Câmara A pálboda pra baixo é o Senado E do outro lado é o Palácio do Planalto Que é aqui É, aí é o Executivo Ah, aqui é o Fora Temer Jaqueline também aqui Bodybuilder, crossfiteiro aqui, meu Representando o canal O canal errei O que é isso? Crossfit Vamos acessar a Força Brasil Aqui é o que mesmo? Esqueci o nome Casa do Presidente Ah, a Casa do Presidente Palácio da Alvorada Está no momento vazio Tá? Porque ninguém quer morar lá Ele quis continuar morando no Jaburu Exatamente Porque eu vi se mora no Jaburu Ele não quis mudar A Leite já perguntado se aqui tem ladrão Porque ela ficou com medo e tal E realmente tem muito ladrão A maioria é o que? Brasileiro Brasileiro Olha quem vai pilotar agora É o Luan Regô E aí? Oi, primo Aô, Goiânia Estamos chegando aí Terra do Sertanejo Galera, chegamos aqui em Goiânia Agora Para o casamento do nosso amigo Greg O quartinho que a gente pegou Caminha Dei sem prazer Chegamos Depois de três horas Gente, o que falar de Goiânia Que já considera opacas Fala galera Beleza Seguinte Vocês entenderem O vídeo vai começar em Brasília Porque a gente fez uma escala em Brasília De um dia Então a gente mostrou um pouquinho De como foi a nossa passagem por lá E agora a gente está em Goiânia Numa festa de casamento De um amigo nosso O Gregory O churrascão Nossa amiga que a gente conheceu No Mochilão da América do Sul Isso para vocês verem Que a amizade Ela continua Não só no Mochilão Nas viagens Ela vai muito além disso Independente de qualquer distância E fronteira As amizades que vocês conhecem No Mochilão Pode ir para a vida E é isso que a gente está querendo mostrar Nesse vídeo aqui Estava no meio do deserto Da Bolívia De Uni Conhecemos o Gregory E vários outros amigos Exato A gente tem amigos Que vieram de Brasília Rio de Janeiro De Caieira E estão aqui para provar Que amizade é isso Independente de tudo De qualquer perrengue De qualquer distância São as lembranças Que a gente carrega E é isso E amigos viajantes Só geram mais viagens Até porque A gente nunca tinha pensado Em vir para Goiânia E estamos aqui Numa fazenda Incrível Vocês vão ver um pouquinho Da festa Do Gregory Se gostou dá um joinha E não esquece de se inscrever No canal E você? Já se inscreve Já errou Bora para o vídeo Tchau 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 Ae galera E assim a gente encerra Nossa viagem aqui para Brasília Com esses mochileiros Que a gente é uma chance Muito boa E você? Já errou? Já errou hoje? É É Que país já errou Que país já errou Que país já errou Lê Começou a pensar com o perda E eu não bordo Não tá aqui Não bordo Não bordo Não bordo Não bordo Obrigado.